Música Fiscais da Prefeitura apreenderam cerca de 500 cartelas e caixas de remédio que estavam sendo vendidos de forma irregular no centro de Manaus. Havia antibióticos e anti-inflamatórios. A venda de medicamentos sem procedência é crime no Brasil. O prefeito de Manaus e o secretário de Segurança Pública do Estado foram os convidados de hoje do programa Agora aqui da TV em Tempo e os dois falaram sobre segurança. O secretário de Segurança Pública foi o primeiro entrevistado. Questionado sobre a onda de violência, ele atribui alguns casos ao combate ao crime organizado. O crime organizado, ele lucra quando ele faz você acreditar que ele não existe. Mas ele existe. O PCC está aí, o Comando Vermelho está aí, a Família do Norte está aí. E nós temos que combatê-los sem trégua, dentro da lei, respeitando os direitos humanos. É o que nós estamos fazendo. Sérgio Fontes também falou sobre a reorganização da Polícia Civil no Amazonas, depois da saída dos delegados que eram comissários. Essas perspectivas são as melhores possíveis. O governador mexeu com bastante segurança e propriedade nessas peças e a gente acha que vai dar certo. Já o prefeito chegou acompanhado de assessores e destacou preocupação com o centro histórico da capital. O centro virou um cadeiro de obras absurdamente absurdo assim, em relação ao que se podia imaginar antes. Nós fizemos diversas intervenções. O prefeito comemorou as ações realizadas em mil dias de administração municipal. O coronel PM Gilberto Gouveia não é mais o comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas. Ele foi exonerado essa manhã pelo governador José Melo. Quem deve assumir o cargo nos próximos dias é o coronel Marcos James Frota, atual chefe do comando de policiamento do interior. Uma novidade tem mexido com o mercado de ovos no Amazonas. Agora eles são vendidos em garrafas e em líquido. Para muita gente, descascar um ovo dá trabalho. Pois é, imagina ter que repetir isso 24 vezes. É o que Elton faz todos os dias. Ele encontrou no ovo a proteína necessária para melhorar o desempenho nos exercícios físicos. E como ele é a sensação no mercado fitness, o ovo líquido virou sucesso. A gente perde muito tempo para cozinhar o ovo, esperar o ovo esfriar um pouco, descascar, entendeu? Para poder consumir e armazenar esse ovo pronto. Há sete meses, essa empresa produz ovo pasteurizado. Novidade no mercado local, mas que já faz sucesso em outras regiões do Brasil. Aqui são fabricados 600 mil ovos por dia. 5% viram o ovo líquido. O grande foco da pasteurização de ovos em Manaus, ela visa basicamente, o seu grande primeiro foco é a cozinha, a culinária, a cozinha gastronômica. Se apresentou diante da empresa uma demanda pelo mercado fitness. No cenário brasileiro, das 104 milhões de caixas de ovos fabricadas no país, 8% são destinadas à produção de ovo líquido. Uma cartela com 20 ovos está saindo na faixa de 9 a 10 reais. Já o líquido de 1 quilo, que corresponde também a 20 ovos, está saindo na faixa de 12 a 20 reais. Uma diferença de 50 a 70%. Então, na hora de fazer as compras, meu amigo, o jeito é pesquisar bastante, porque o preço varia de um supermercado para o outro. Se na prateleira o ovo líquido é mais caro, para esse comerciante ele tem dado lucro. Além de economizar tempo e espaço, já vem com normas de qualidade. Para que a gente possa dar segurança alimentar dos nossos produtos, temos que ter esse controle. E o ovo líquido pasteurizado, ele atende a essas condições, uma vez que você para estocar, não há necessidade de ter espaço amplo. Economia, praticidade e por aí vai. O mercado de ovos líquidos tem agradado. Quem costuma usar grandes porções do alimento? Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se despede com imagens lá do Palacete Provincial, da Praça da Polícia, no centro da capital amazonense. O lançamento do Outubro Rosa. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Tchau. 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 Tchau.